Alô pessoal, estou aqui ao lado da UPA, 24 horas. São José, ele morava lá no paraíso e passou mal e não resistiu. Ximba, fale para os amigos ouvintes, as pessoas que estão acompanhando, sobre o plano de vida familiar. É numa hora dessa que... Sim, com vontade. É numa hora dessa que a gente vê que o plano é necessário. É bom sempre ter o plano. Porque na hora dessa faz ligar e a gente já está aqui para dar o suporte todo, entendeu? Pode ser qualquer hora, né, filho? Qualquer hora da noite só. É 24 horas. 24 horas. E aí a hora que ligou a gente já vem na mesma hora para dar o suporte. Agora o São José, aconteceu o que com ele? Ele infartou, teve um infarto. Teve um infarto. Ainda chegou com o que veio daqui, chegou até uma hora da tarde. Chegou hoje, uma hora da tarde. Hoje de hoje, é. E não resistiu, infarto, fulminante. E faleceu. E aí você veio com quem aí? Está com quem aí? As familiaridades já estão lá na portaria. Eles estavam aí e eles já... Ó, saindo daqui, Chiba, vai para onde o corpo? Paraíso. Não, já cuidou, já arrumou já o corpo? Já vou arrumar aqui mesmo. Tu vai arrumar o corpo aqui? Aqui na UPA. E aí tu vai levar já prontinho? Prontinho, lá para o Paraíso. Já arrumado tudo? Arrumado, para a rua do tanque. E chegando lá, quem que está lá? O pessoal, a equipe já está lá? Não, familiares. Aí já vai o menino do serviço de café comigo. Já vai com tudo aí. Café, biscoito, chá. Refrigerante, tudo. Até amanhã vocês vão estar aí. Vai dar o suporte de tudo lá. Aí vai levar até onde? Até o cemitério. Cemitério. Ok, então. Valeu. Tudo de bom para você. Obrigado, uma boa noite. Olha aí, o plano de vida é desse jeito. Às vezes a pessoa diz, ah, mas pagar plano de vida, está aí, pessoal. Esse é o telefone, que é o 74, né? É o 74-3621-2280. Você fazer o seu plano. Ah, para falar sério. Tu está fazendo aí, sim, porque é um parceiro, né? E a gente fazendo aqui, aproveitando a oportunidade que o carro está aqui, né? E a gente nunca sabe quando é que vai precisar. Essa é a verdade. Retornem nos estúdios. Retornem nos estúdios.